I want to drink, I want to drink, I don't want to drink, I don't want to drink, do you want to drink, do you want to drink, yes, I want to drink, yes, I want to drink, no, I don't want to drink, no, I don't want to drink. Para você destravar a sua pronúncia de uma vez por todas, as inscrições para o meu curso Destravando a Sua Pronúncia estão abertas. Para muito mais informações, acesse agora o link na bio.